Se é o Cepete, pode crer Mas hoje na batalha eu tô ligado que cê pede pra morrer Tá vendo meu amigo, eu sou geek, isso é nerd Esse não é o Cepete, na batalha é o Cepete Tem mais versos, tudo bem na moral Mas nem precisa, somente com dois versos eu acabo que esse é animal Então assim meu mano, na batalha eu crio uma enquete As suas rimas tá mais manjada do que das internet Então entende mano que eu vou ter que te falar Calma, calma, eu ainda vou te explantar Hoje eu perco na batalha meu aliado Mas eu vou levar pra casa um aprendizado Então entende meu mano que eu vou ter que te dizer Só de participar eu já me sinto em vencer Não se sente em vencer pode pá Camisa é da reserva mas no rap eu que sou titular Tá vendo né chegado que cê é infeliz Árvore na camiseta mas no rap é sem raiz Tá vendo né chegado cê é demente Não adianta eu sou nova escola e vim pra plantar semente Ah, 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 ah Então assim meu mano, a verdade é no irrua Veio pra plantar semente o que é que tu fez pela rua Então entende meu mano que eu vou te falar Vim fazendo meus corre, cê pede MC só pra trampar Então entende que é o que eu vou te dizer Eu sendo reserva vi mais muita coisa a mais que você Então entende mano que eu chego nessa missão O reserva supera titular da ecrovisação Sangue, 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 sangue Cê pede o mic Então assim cê pede e te causa um tormento No chato é o plenopardo mas você tá muito lento Então entende meu mano que eu vou te falar Camisa indígena só que você não sabe representar Então assim meu mano que aqui não ajeita Cê tá ligado que você eu faço um aceito Então entende mano que eu chego na missão Cê pede MC te matando aqui na improvisação Aí ele quer falar de rua tudo bem no momento É fácil falar isso quando cê mora em apartamento Tá vendo né chegado que você não tem moral Por isso que eu te mato em cima do instrumental Até porque esse é o cume Oceano é instrumental porque o mental do cara só tem estreme Tá vendo né chegado o cara é pura merda Por isso não vem falar que minha as ideia é lerda Então assim meu mano vou te acender que nem vela Eu moro em apartamento mano Sou criado a estrada velha Então entende meu mano que eu vou ter que te falar Brota na curva da morte pra você ver eu vou te estrangular Então entende que aqui eu chego a esmo Esquarteja o seu corpo e deixe o jogado lá mesmo Então entende mano que eu chego na sessão Cepete MC te matando assim na improvisação Aí falou que vai nos cortejar Coitado o menininho aqui joga muito GTA Tá vendo né chegado que aqui eu vou além Pedra velha pelo jeito a vima é velha também É melhor você inovar que é quatro versos Já deu pra perceber que num freestyle não conquista os universos Até porque irmão vou te bater Falei de universo mano tem maior cara de ET Uou Primeira batalha do terceiro round DJ Akane solta aquela Yeah 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 Sangue sangue Então sangue Cê sabe na batalha é meu sentimento Em cada linha eu vou demonstrando um fragmento Irmão isso aqui não é brincadeira Independente da vez quando eu batalho no terceiro Parece que é a primeira Mas olha essa morte súbita Pra mim pode ser a primeira ou não Hoje pra você é a última Irmão olha só aqui essa implágio Eu sinto te dizer que na batalha hoje cê não passa de estágio Ae Com certeza não é a última Mas com certeza pra você não vai ser a antepenúltima Porque eu acredito talvez no seu potencial E a competência que é horrível no instrumental Você falou de fragmento taborado Mas você tem duas cara então O filme é fragmentado Moscão Não deu pra entender mas eu to te ensinando ai Que isso aqui é freestyle ou R.A.P. Pô No R.A.P. então eu chego assim Irmão só pra contabilizar que é o seu fim Sabe porque no verso cê não vai e aprende Já que é um filme no meu freestyle então chame ele de ascendente Irmão olha só sua mente ta iludida Então olha só é pra matar a língua cumprida Não adianta sua mente ta inibida E seu freestyle é tipo a bússola perdida É a bússola perdida mas já me encontrei Você já viu que no freestyle eu não falhei Você ta ligado que eu venho de vez Pela velocidade filho devo ser carros três Seu moscão mas não deu pra acompanhar Enquanto eu vou fazendo freestyle cê vai apanhar Cê falou de contabilidade não representou é criação E eu to atirando mais que o contador Uou Sim ó sangue 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 Ae Ae Pra você rir os tono ta tudo bom É filme então Essa batalha é cilada ponto com E cê perdeu na moral Cê vai apanhar porque sua rima não é boa e não encaixa no instrumental Sua rima é tão clichê Você vai apanhar vou te dizer Pera Houston que eu vou te bater Pega o freestyle pra contradizer É tão invejoso Então seu filme é se eu fosse você Que se eu fosse você Minha rima não é clichê Eu que sinto te dizer hoje você não passa do clichê Irmão deixa que eu mantenha uma conduta E pode ter certeza que aqui eu honro a luta É filme? Deixa mano cê é covarde Só que seu freestyle tá mais chato que Lagoa Azul repetida na sessão da tarde Mas tá ligado? Deixa comigo Por isso que na batalha mano você só criou inimigo Cala a boca aí cê não representou Essa rima que é clichê e você só contou caô Parceiro você é falho não é video show na moral É que eu to dando tanto show que eles me chamam de cacau Cê deu pra entender seu moscão Cê toma sprite Enquanto eu vou fazendo uma rima no iate Como se fosse a propaganda dos mariate Quer aprender mais um pouquinho digita Gonzaga num site Gonzade do site só que cê não entra no jogo Cê fala de filme parece mais uma marionete da Globo Irmão tá ligado? Isso que eu te digo Por isso que na linha tenho aqui eu sigo Cê falou de cacau show de video show Não tem a noção nem em 30 segundos Você me venceria nem se fosse do Faustão Então cê tá ligado? Deixa como eu faço Ir na batalha ou não E em cima você eu causo estardalhaço Oh Quem gostou faz muito barulho aí terceiro Houston versus Larissa e o Gonzaga Quando quiser DJ Acon Caralho Pascal Uh Uou 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 Sangue 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 Houston É eu voltando Sim Representa o solo de MC Mas tudo bem irmão deixa eu fazer o free Deixa eu contagiar aqui É pra eu voltar Esse é o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui Mas ae irmão Sem fazer verso ruim Eu vou fazendo desse jeito Sabe porque tio Esse seu freestyle é seu fim Por isso eu faço a rima e vou batendo no peito Não é isso É aí que você se esconde É pra quem mata um cachorro por comida Até que eu cheguei longe Você não entendeu Já que é pra falar de álbum Eu vou falando Um bagulho Dizendo algo Querer dizer Mas não pra te contradizer Então vou fazendo paz Você não tá ligado Da que é Então eu vou fazendo isso Cê sabe como Cê já viu Maior é de perder Pra McCon Como é que cola não Deixa camarada Que eu faço a rima bem elaborada Sabe porque Esse é seu carma MC Delaboratário fantasma Eu rimando claro Te deixo com asma Mas tudo bem Deixa o mic que aqui eu sigo Irmão deixa que eu te desligo Infelizmente eu sinto te dizer Sua vida tá Puro fio Até porque no mic sou eu Que seguro o fio Você perdeu e não tá legal Quer falar de fantasma Chama de incêndio Porque eu tô sobrenatural Moscão já que cê quer falar de série Não é isso que prevalece então Mas é o que a galera quer Eu vou fazendo um freestyle antes que você prospere E eu já percebi aqui que você é mó mané Eu sei que cê tá mandando a rima nervosa Tá assim porque o único ponto G que ele conhece é o Barbosa Uou Quem gostou faz barulho terceiro É disso que eu tô falando É tipo assim Tá ligado que aqui eu faço a meta Bota o bone na cabeça É só pra isso que ela presta Então olha a mão se liga que eu vou te falar Bota aqui na cabeça que não serve pra pensar Tá vazia de conteúdo informação Eu te mostro como faz a boa improvisação Te mato no freestyle tá ligado meu parceiro Te mostro como faz o rap aqui de freestyleiro Só que eu chego sem hipocrisia O boné da rua é nóis Cê não cola porque a madrugada é fria Cê não saca Você não entende como é que se faz Que eu faço rap mano Já sabe que é mais sagaz Falou da minha cabeça Agora não se esqueça Que eu chego no freestyle mano Não me desmereça Sabe por que? Eu chego agora na rima A sua cabeça eu corto com a porra de uma guilhotina Olha só escuta que eu vou te falar Boné da rua é nóis Prefiro comprar a do Indemar Então olhe filho Calma só que não é o Tiff E você filhinho Tá é só comprando grife Calma aí filhinho Que aqui é na batida Só comprar roupa porque é do Emicida Então olha filho se liga que eu vou falar Xenofobia auditiva aqui no RapBA Nada a ver Aí meu mano o talento seu é abstrato Não é porque Emicida É porque meu ídolo entolatro Você não saca Tem que entender É essa a diferença que eu faço aqui pra você Falar da minha roupa aqui é poética mano Para de se preocupar com minha estética Sabe por que mano? Eu vou te explicar Eu tô aqui né Pela roupa Eu tô aqui é pra rimar Ó Calma 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 que tem muito mais DJ Akane Vira aquela Me ajuda Me ajuda Desde cedo Tá vendo? Como é que faz aquilo? Repite Te mato e ainda mando um salve pra Pitch Olha aqui Vivete se liga aqui Tá ligado que eu mostro como faz o free Cê não conhece Cê não conhece eu te presento Eric Latro Rouba sua brisa E depois te mato Então Olha filho tá ligado o raciocínio Agora concretiza o raciocínio latrocínio Filhinho tá ligado já era Que aqui você não fecha com a nova era Aí sabe por que eu não roubo sua brisa Vou te explicando o que eu faço A rima que é mais ligeira Porque eu vim aqui pra fazer rima Não falar de camisa Não roubo a sua que sua brisa é passageira Cê tá ligado? É S O proceder Cê sabe mano Eu tô ensinando R.A.P. Vê se aprende Vê se saca A rima que te ataca Você tá ligado Que agora o Nadim placa É o MC da Se Liga aqui no Vito Ficou com raiva Falei do seu MC favorito Calma tio Que eu vou falar agora de você Que não representa E não manda o R.A.P. Tá vazio Tô ligado É fraco Que aqui no Pivete eu faço o ultimato E eu te mato Já era aqui Pivetão Já era te mato No rap e na improvisação Uou Se liga tio Que pra você aqui não tem diz Vou desmatar essa floresta de MC sem raiz Que não sabe o que é rap e nem é rima Tá ligado que você não mantém a disciplina Olha só Que agora você vira pó Se liga tiozão Que agora a galinha topora igual vai cacarejar Aqui não tem galo irmão Já era que aqui Você morre não é improvisação Aí Eu vou chegando aqui Vale a pena Falar de galinha Minha música escrevo com a pena Cê saca Cê não entende a referência Porque cê é fraco mano E mantém sua essência Aí Na moral Sem patifaria Porra de pó meu mano É fácil É poesia Tá vendo Como é que se faz O rap mais bolado Você fica ai só com esse papo não compactuado Tá ligado aqui é sem problema É rima é pena Mas ela não vale a pena A sua não vale A ti Nem um real Eu tô vendo pivete que você não passa de um paga pau Então se liga agora que exclama Volta pra casa pra ouvir o seu Luan Santana Já era filho Que é assim o que você faz Tá ligado que no rap tu não é eficaz Ae Cê fala de Luan Santana Só que na rima meu mano é só drama Sabe por que? O rap é meu remédio Eu faço rima de madrugada na favela e acordo os prédios Tá vendo como é que eu faço a rima boa Cê sabe mano Aqui cê só veio a toa Falou de raiz Aqui a rima é improvisada Só que é só raiz Só que sua rima não é quadrada Uou Ae família vamo animar essa parada assim ó Ó Ó Ó Tá aqui dois MC's que é pronto pro bang bang O que vocês querem ver? Tá aqui dois MC's que tão pronto pro bang bang O que é que vocês querem ver? Sangue, sangue Então sangue 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 Olha eu vou ter que comerAA Eu não queria te atacar Infelizmente é uma batalha e eu vou ter que te ganhar Olha que eu sou o mago Tô pela primeira vez Obrigado rapaziada Obrigado a todos vocês Eu tô aqui pra te atacar Infelizmente eu vou ter que ganhar Você é muito bom Eu quero te testar Tô aqui pra te estudar Agora tu tem a vez de me falar Pra que tu veio pra essa POHA Então você quer me testar Para o talento obter, não adianta você querer Porque querer não é poder Pega a sua visão, cê falou que vai me vencer Mas vai ter que ter disposição, garra e proceder E isso cê não tem, vou te dizer Realmente cê não veio pra atacar Que esse lugar não é pra você Cusão, então isso aqui é rima de improviso É minha percepção no inferno ou no paraíso Preciso te atacar pra poder te vencer Eu tô mais na estratégia pra poder te derrubar Tu é bom, tu é feio, tu não vai me ganhar Eu só tô aqui pra te dizer que essa batalha aqui é minha Eu sou o mago, tô aqui pra te dizer Tô na rima, tô na magia e eu vou ganhar você Vou te dizer mais uma vez Você vai ser o meu freguês Mais uma vez, aí essa é a poesia Não vou ser seu freguês porque eu não compro heresia Você é só um hipócrita, eu desafio a lógica Fazendo freestyle, represento isso com um incógnita É um incógnito da orquestra Eu tenho uma travada porque eu mirei na testa Aí cê vê como o track chega e já contesta Que é duelo, é batalha de MC e você não vem pra essa festa É que cê vai apanhar tanto, vai dizer até Deus nos ajuda, vou dar um bico na tua bunda e cê volta pra sua pituba Porque aqui não é o seu lugar É batalha de MC, vem pra gastar, representar, improvisar É algo, meu mano, aqui eu não desando Sabe que o track vai fazendo rap sem tá desandando Sabe por que tu é mó moleque? Aqui tem a caveira na camisa, mas o camando é do rap Ah, cê tá falando da sua frustração Mano, aqui é papo de improvisação Tu tá assim, mano? Tu vai procurar um psicólogo Se você quer chorar, mano, eu até te ofereço o colo Mas eu tô aqui pra te vencer pela primeira vez Se tu não veio pra ser freguês, o que cê tá fazendo aqui? Isso é batalha de MC Eu tô esperando pra poder te dizimar daqui Ó, que ideia feia desse MC vacilão Quer me oferecer cola? Eu sou foda-se pra corrupção Não quero o Fernando Collor Pega a visão como é que encaixa Eu aqui mostrando pra você com o protocolo É um protocolo de ritmo e de poesia Cê não entende esse detalhe, só rima com porcaria Aí, vou dizer e fazer uma pergunta no free Faz o favor, cumpade, quem disse que cê é MC? Eu sou da Pituba, sou da X E também sou da Ilha Quer dar papo de política, porra? Vai pra Brasília, procura estudar Procura a sua vez E estuda, muda a porra da política E mostra pra que tu fez Ah, tô na batalha Vim aqui pra te ganhar Eu sou mago, sou da magia Vim aqui pra te derrubar Te aniquilar Hoje eu vou te matar Se é pra derrubar sangue nessa porra Eu vou te matar Sangue 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 Larissa e o mais Aê Aê Olha a obra de Zezé, o Luque, o Mio Eu entro falho, mas eu volto Porque eu sei fazer isso aqui Eu sei que eu sei E um erro não vai me fazer parar Porque é com estropeço que eu posso Recomeçar e aprender a criar Inovar no empreendedorismo Andando de monociclo no abismo Fazendo slackline Eu tô rimando até em blind Não adianta você dizer Que é fã de fazer punchline Eu sei fazer isso aqui E mano, não é desse jeito Porque eu vou fazer você rever os seus conceitos Você não tá pensando no todo Aí irmão, por isso que eu chego no frito e explodo Larissa, você era bom Mas na mente entrou titica No nacional era Larissa Hoje passa de uma larica Larica passa Aí você se passa Sua rima é mó sem graça Mano, por isso não amplifica Que nada não purifica Mas complica Vou fazendo isso Ganho depois de chave Uma mexerica Você não entendeu Você tem cara de tiririca Eu vou fazendo um rap E você ainda não descomplica Larissa, o Gonzaga Rimando até em hebraico Rara do Rafa Moreira Só faltou um mosaico Pra esse fusão Porque você rima feio pra caralho Eu vou fazendo isso aqui Embaralhando o baralho Aê, eu vou chegar aqui É sem desmerecer Posso até ter cara do Rafa Mas quem para é você Sacou o Rafa para irmão Continuação, rima inteligente Você não tem nem aptidão Larissa, é a última rima do round Você teve até sua chance Mas só que não é underground Por isso que chegou e chutou o balde Já viu que já perdeu a batalha Filho, vai pro lado ali e me aplaude Batalha do terceiro Isso aqui é bang bang O que vocês querem ver? Sangue, sangue Batalha do terceiro Isso aqui é bang bang O que vocês querem ver? Sangue, sangue Aí meu chapa, você também veio de Lauro de Freitas Mas só que eu sou lá de Lauro e venho com as tretas Eu venho com minhas tretas Que trago nas minhas letras E rimas que vem como calibre, pique e bereta Você não consegue ter isso no vocabulário Por isso que não tem artifício e não passa de otário Irmão, tô hip hop, não é no pico, ele é desnecessário Se for vizinho disso, não vale nenhum salário É normal, é assim Cê rima bem, mas afasta porque Não vai chegar perto de mim Porque você é feio pra caralho Não entendeu? Eu vou fazendo rap e não atrapalho Não adianta ser de Lauro de Freitas Mudo o assunto Não importa de onde é mato O que importa é matar o presunto Moscão, você não sabe o que é isso Eu vou fazendo o freestyle e mostrando o ofício Mas desse jeito, mano, eu represento é a favela Que presunto é o caralho Eu sou favela, é mortadela Então você hoje tá morto dela Pega a sua visão que o track chega com a rima em bela e singela Você não tá conseguindo, tá tentando toda a fraude Mas só que infelizmente tá perdendo mais um round Qual foi a sua lariço? Jogue sujo Jogue na batalha, irmão Fique caramujo Não adianta aí que você esquece É presunto, montandela Cê cair igual a JBS Seu Moscão Não sabe o que é isso É conhecimento Enquanto eu vou voltando aqui no argumento JBS, assunto Esse é o papo Mas se é pra falar de rombo Cê não passou no aguajato Pelo que eu tô vendo aí é sacaraê Cê tá ligado que você não sabe desenvolver Jê, 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 jê Primeira semifinal Quem gostou faz barulho DJ Akane nos beat Mirrou, ué, pai Ai, 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 ai Ai quer dizer que esse é o MC Nadir Rimando fracasso e inspiração com certeza não é de Nadir Até porque meu mano hoje cê perde na parada Esse é o MC Nadir Só que não rima nada Tá vendo né meu mano E a rima cê não apresenta É claro que hoje cê se ausenta Até porque aqui cê é prego Você é nada mas não nada Porque hoje o mar é tubarão martelo Ai claro que é de Nadir sem palcatrua Até porque meu mano eu tenho a visão de rua Você não pega Você tem que entender É diferente você ficar fazendo essas rimas clichê Eu vou te explicar Aqui uma parada Você mandando rima Que Larissa mandou na edição passada Que porra é essa? Cadê o conhecimento? Mano, mostra a rima aí com mais talento Aê, cê perde o baile Cadê conhecimento? Pelo jeito não conhece de freestyle Porque a rima é punchline Não é só rima na cara Se prepara que é claro que a rima do moleque é rara Por isso que cê morre E ninguém te socorre Hoje no céu é claro Que é o seu sangue que escorre Porque meu mano Cê não é sagaz Cê não aguenta bater de frente É melhor correr lá pra trás A rima é rara Com certeza irmão Por isso que cê é fraco E o seu frito é extinção Tá vendo? Como é que se faz um bagulho doido Cê sabe mano Aqui cê não passa de um escroto A rima é rara Você tem que entender Que agora o Nadir chega Escancara pra você Meu mano Eu vou chegando aqui com talento Que eu me cimerda desse jeito Eu nem precisava de conhecimento Vira DJ Jarrão Nadie terminou Nadie continua o mic Dica e espera pra poder responder certo Sangue 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 Nadie ao mic Cê quer falar de nada Só que cê não é minha laia Você é nada Nada não Daí depois morre na praia Tá vendo? Como é que eu chego aqui insano Você é nada Só que se afunda no meu oceano Essa é a diferença Cê não vai pegar Não vai entender O freestyle que eu chego pra prevalecer Já que eu tô falando de praia Aqui o papo é um só Aí eu te corto Meu parceiro jogando vôleibol Mas aí Aqui cê não é bom Cê falar de praia No freestyle é pique Posseidão Tá vendo? Não é chegado Porque eu sou o deus da rima Por isso que cê perde E não mostra disciplina Ele falou na dor Na dor Na dor Morreu na praia O cara rimou 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 Só com as rimas paia Por isso que ele pede Porque aqui não tem talento Cê tá ligado Que cê não demonstra argumento Aí Você quer falar Que minha rima é paia Só que mano Eu chego Você sabe Cê não é da minha laia Eu chego Só redecorada Cê escreve no papel higiênico Cê é Posseidão Só que você não tá no peorio do micênico Cê saca Como é que eu vou te matar A diferença O DMC que sabe Aqui constar Aí Eu vou chegando Aqui Eu tô no barco Já que eu tô na praia Eu represento até o barco Eu sou o barco Os versos não é limpo Por isso hoje eu vou até sujar o monte olimpo Não sei se você tá pegando a visão do meu verso Mas é claro né mano Que hoje vai ser tudo ao inverso Não sou da sua laia Na moral É claro que eu não sou da sua laia Sua laia é rima mal Porque a minha laia É rima preparada Por isso que cê morre Você é a rima decorada Quem gostou faz muito barulho É em terceiro No freestyle ser nessa gás Voltaram no terceiro pra ver o pé, apanhar um pouco mais, não é o suficiente, eu já bati na sua cara Deu pra perceber que as ideias do cara não é rara, até porque meu mano pode crer Sair lá de Teixeira de Freitas, simplesmente para te bater Tá vendo mano, que a Zimane é agora, como cê se sente apanhando de um moleque de fora Aê, eu vou chegando porque eu tô no topo, cê saiu do interior, arrimatijo o interior do seu corpo, cê sabe porque aqui eu não paro, cê veio de Teixeira, mas de Lauro Eu prefiro o de Lauro, cê saca? Eu prefiro o Lauro de Freitas, a rima é boa, cê sabe que agora cê rejeita Aí meu mano, cê falou que eu rimo mal, com essas decoradas que cê anotou cê é animal Você falou de Lauro, na alegria, a batera é de rima e não de xenofobia Então foda-se mano, de onde que cê veio, já deu pra perceber que você vem com papo feio O que importa se é do Japão, Brasil ou de São Paulo, eu te mato aqui no Rio até rimando em São Gonçalo Foda-se o lugar e foda-se o palco, o que importa é que eu rimo é por isso que eu me destaco Aí não é xenofobia, te digo como é que é, aqui é rima de baiano mistura rap e axé Tá vendo como é que eu faço, cê fica perdido porque cê sabe mano, agora tá iludido É axé, eu chego agora que eu tô rico porque cê sabe mano, eu represento até o pincirico E você sabe que aqui minha mente não falha, sabe porque é pincirico que eu tô firme e forte na batalha Oh, oh, satisfação tá na final, oh, oh, oh Aqui é track MC que tá pronto pro Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue, sangue Aqui é track MC que tá pronto pro Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue, sangue É simplesmente ritmo e poesia pra casar teu espanto, track MC tá pronto, já o geek eu nem garanto Eu nem garanto truta, cê sabe nessa luta, infelizmente na corrida cê perder a disputa E você é muito ruim, na minha frente tem o geek, do lado a dama, na frente seu fim É Jake Dama, se eu se engana, vê só como o track faz a rima da boa essência, a ré metropolitana E aqui é a geek Dama, é isso irmão, aqui é geek, aqui é dama Percebi que aqui tá o dragão, olha a cara de feio desse cara Por isso que ele chega, casima fraca, é claro que não prepara Mas na moral, minha voz faz eco, esse é o track, depois da batalha ele vai ter um treco Também não é meu mano, que não é papo de patifaria, eu vou matar esse cara e é sem pederastia Se fosse amanhã de GTA é bagul fix, eu sou track, não dou treco Você é mais famoso que tech fix, que tech fix, tecnomania É manhã na televisão, mas não na poesia Aí meu truta, você falou até besteira, infelizmente tá de brincadeira Sabe por que meu passo aqui é essência brasileira Eu sou só mais um funçado que consagra mais um hip hop e trincheira Aí, não tá desenvolvendo, é track, se botar a track aqui todo mundo já sai correndo Porque ninguém quer ouvir o som desse cara que é bosta Por isso que aqui ele não tem proposta Na moral, irmão, desenvolvendo Olhando assim pra mim com essa cara de bosta, eu vou sair correndo Você tá me assustando, mas é pela aparência Por isso no freestyle você não mostra a decência Cê rima bem na moral, mas o não surpreendeu, achei que cê ia mandar melhor na final Eu já percebi que freestyle não é seu ofício Como é que o cara passou, então vem pra cá Larício Porque N que é foda, e N rima muito Já deu pra perceber que no free N tem intuito Mas na moral te quebro, tipo José Aldo Esse cara até que é fraco, mas quem sabe dá um caldo Essa resposta aqui eu não vou deixar pra depois Já basta apanhar pra um, cê quer mesmo apanhar pra dois? Qual foi a sua mano citando Larício? Mano, o seu papo aqui é fictício Você falou que o track tem cara de bosta, isso é um absurdo Eu MC com a cara, já vou ser com o conteúdo De bosta, aí essa é a proposta E as verdades na tua cara, hoje filho tá exposta Não é apanhar pros dois de verdade É porque do talento do que que é amigo Cê não tem metade, tá vendo né chegado Você não tem metade O dobro do seu talento eu tenho de humildade Porque eu cheguei na moral só pra fazer o freestyle Cê sabe que na fita eu vim pra animar o baile Primeiramente, é manter a humildade Mal satisfação, tá colando primeira vez na cidade É realmente muito, cê tem o dobro da minha maturidade Mas só que eu falo que isso não é verdade Sabe por que mano, esse é meu intuito Seu pouco com Deus é nada, meu muito com Deus é muito Então, não adianta vir falar que você é melhor Que até me julgar, aí filho na moral, no instrumental A batalha hoje é seu juízo, cê não tem então é final Uou! Quem gostou faz barulho família! Dique campeão do terceiro round Freestyle do campeão Primeiramente, agradecer geral que tá assistindo Até porque no freestyle cê sabe que eu chego evoluindo Nem tenho o que falar, meu mano, é mó satisfação Eu saí da minha cidade, agora eu fui campeão Um salve pro Larício, eu rime até amanhã, nem é tirano Mas desse cara aqui eu sou uma fã Eu via no Youtube, é minha inspiração Por isso que só de conhecer já sou campeão Um salve pro Treck e pra geral que já tá batalhando Meu mano, cê sabe que as ilhas eu vou mandando Mas aê, o geek nunca trava Nem tenho o que falar, só de tá aqui, meu amigo Eu já tô sem palavra É nóis Parabéns, Dica